transmissão aqui dark souls será esse jogo que ser bem embaçado esse jogo é difícil pra caramba eu comecei a fazer essa série ontem mas deu ruim a gravação ficou ruim sei porque ficou preto lá não passou começar de novo aí ó comecei ontem já joguei um bom tempo deu não em voltar e vou começar tudo de novo bom 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 Amém. Tô com o áudio um pouco... O áudio tá legal. Surround off. Surround on.